E Nezita, eu tenho aqui na banda, na banda nossa, esse é o meu filho mais novo, que está na dupla, seguindo a minha carreira. E tem aquele do violão também lá, que é o meu filho mais velho. E tem o Rubens também, né? O Rubens também, tem quatro que cantam. Tudo artista. Tudo artista. Sabe, Nezita, nós já estamos, eu como milionário, nós já estamos de meia-noite por dia. E os meninos chegando agora, e eu tenho certeza, e peço a Deus que eles possam dar continuidade à nossa música, levando a mensagem musical, é a continuidade. Nós já estamos de meia-noite por dia, eu como milionário, e vocês, meninos, ó. Nós vamos estringar. Agora, agora, eu vou judiar deles agora, hein? Olha lá, vocês dois vão subir lá e vão cantar junto. Agora, agora. Cantar junto? Melhor agora. Chega pra cá. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? O quanto padece quem tem amor Talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei me ver Se eu perder o desfecho, juro querida que vou morrer Vou sofrer porque, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonar, quero morrer Oreninha linda, se tu soubeste O quanto padece quem tem amor Talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei me ver Se eu perder o desfecho, juro querida que vou morrer Vou sofrer porque, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonar, quero morrer Obrigado! Obrigado! Obrigado, valeu!